Trulho Dá um pedidinho pro comarola Eu não dou, eu estresso Oh, falando nisso Oh, neném Conta como é que foi ontem, velho Você não vai falar pra gente? Ué Se você tomou banho de azeite Comeu uma feijoada Como assim, mano? Conta pra nós ainda Foi bom, eu cheguei de madrugada Ih, rapaz Teve luta de espadinha Não, isso aí não Eu dou furor na quarentena? É, safado Eu acho que era pessoas Furor na quarentena pra ir furar pessoas Hum Mas quero detalhes Quero detalhes Eu não, eu tô gravando, por favor Não pode Ah, cara Agora eu leo os detalhes, não Pera aí Sem detalhes, sórdos Sem detalhes, sórdos Você viu aquilo? Eita Não gostei desse destaque, não Tá roubando o meu brilho Mas é pilé? Eu só recebi um bom dia hoje Falando que quero Aqui, ó, o Leandre aqui Nargue, ó Nargue, ó, o Leandre aqui Padrão, né? Você sempre faz essa piadinha, né, pô? Você não cansa dessa piadinha Mas é boa Piada boa tem que ser repetida Ô, Nenê, pera, pera, pera Você só ganhou um bom dia e mais nada, é isso? Não, não, não E eu quero de novo Ah, tá Ô, louco Tem louca pra tudo nesse montão, né? É não O Bruno tem namorada, cara? Isso aqui é o quê? Exatamente Porra, cinco anos já, véi O Gabriel namorava uns anos atrás, véi É verdade O Gabriel namorou um tempão também Imagina a louca que o Gabriel, véi Detalhe, ex-modelo, minha namorada É, os... Também que era ex, né? A gente tava... Ah, já tava estragado Nossa, que mancada Ô, eu tô gravando essas bosta Maldade estourando, hein? E o Lázaro? Ô, fica dando high five aqui, mano Agora o Poma, o Poma já é velho, né, Poma? Fala aí, Poma Vem Já passou da fase, né, Poma? Não, velho Já passou da fase, né, Poma? É, Kastik, vou te falar a coisa Para, deixa eu usar também Ei, ei, ei Eu ia falar um negócio, mas... Só não sou... Ah, fala O mundo tá muito correto Ah, tá É, melhor não falar, melhor não falar Manda high five, Tinker Filho da puta Fiquei no vácuo Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser o Gabriel Sou chip ou não? Bora Não vou gastar meu... Bando já Aqui, Bando já Aqui ninguém é feliz, mano Gabriel, com amigos como nós Você não precisa de inimigos, Gabriel O cara picou P.A. contra o Tibbersaw? É isso, Mettman? Lane phase dele ele não vai ter, não Podia estar mid Você não terá lane phase, amiguinho Nossa, desculpa Suave Perdão, velho Mas eu tô com zero last hit aqui nessa primeira wave, mas de boa Ai, ele vai me stunar e o outro vai vir dando poderzinho Vai ser o combo Olha lá Oh! Denied online Merda não morre, velho O cara não bateu, velho Nossa, você não bateu O cara não bateu, velho Ah, nem fudeu Você me acertou Vaza, vaza, vaza daí, pô Só faltava o meu morrer, né? É o pilé Você tem vida? Eu morri Tô morrendo Só gira Boa Ei Você pensou que eu estava mal antes? Seu caixa de baixo está sob ataca Luzeno, salve e... Luzeno Tá difícil, mano Coisinho É, eu tô com 3 last hit É uma bosta É, eu tô com 8 Fala dele Tô Ok, obrigado Mas é mais que essa Sun Mommy aí, como o Gabriel chama, ela não morre, mano Sun Mommy, Sun Mommy, Sun Mommy, pelo amor de Deus Impressionante Umas colchonas dessas só pode ser Sun Mommy, não tem outra definição não, tio Será que eles fizeram um pull? Aí é sacanagem O Lion está andando atrás de mim aqui, dementemente O que é isso? Deixou uma pé sozinha contra um Timber Olá, ônte O que é isso? Eu não quero saber Vou pegar a coisa do bom Você pode quebrar a partida aqui A gente ia jogar antes Sai, 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 só dar a quadra Esse guerreiro é chato velho Muito? Muito chato Bom que depois não faz nada essa porra Nossa, sai correntinho mano Eu dei slow neles também É, obrigado Cadê o tipo? Nossa, não Isso que mentira Falou meu brilho com o sujo É suave já Ó, ele tirou minha ward ali cachorro Vou pegar a cordinha do line Vou pegar a cordinha Aliás, eu tenho um bota, ele tem? Não tem bota, ele não tem bota Ai Ah, eu nem te imaginar Foi mal Safe, safe Só perdi 300 de mana, mas tá suave Não tá boneco Com tanto de stick que você tem aí fi Tenho 3 manga também É O cara tá loguei Todo mangudo aí, tá enchendo o saco Pelo amor de deus Olha, eles tão vindo de novo Nossa Tem biscoito Nossa Mano Caralho Não tem o que fazer Impressionante Sai, 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 sai Olha os x-pignets tá perdendo ali E aí, jungle? Eu guardo aqui pra você Não, nem consigo jungle agora Eu vou jungle de que jeito Não tenho nada mano Eu vou tomar um pau desse tipo da jungle A gente precisa que a outra pessoa rotacione Pode subir Gabriel Bora Nossa lane é muito fraca Eu vou ficar escondidinho aqui É só os caras saem da minha lane É só os caras saem da minha lane Que os caras começam a me agressivar E eu consigo bater neles Porque eles não peitam um time Mano, é impressionante véi É um combo eu morro Eu não tenho o que fazer Vai toda a minha vida Quer trocar? Quer vir pro bot? Toda, toda, toda Agora que eu tô com desvantagens de level Eu morro até pra PA né véi Morre não Acho que sim Ela não tem nada véi Ela tá... Jogado as traças aqui já Tô indo, tô indo, tô indo Pegou blur véi Pegou blur véi Tô derrindo meus hits Boa Caralho Era isso que eu precisava Boa porra Teve que vir 3 heroes aqui Isso é louco véi Ó pode ir Pode ir, pode ir, pode ir Eu não tô muito perto Mas... Sai, sai, sai daí Ah essas creeps velho É, tem muita creep junto aí É foda Elas me travaram Eu não consegui andar Te dei tango Eu vi Vou começar a fazer stack ou snap É uma boa É uma boa Começa a fazer stack pro troll Tem um coisa aqui Tem um pudônico Tem um pudônico aqui Eu vi Ele é mid, esse pod? Provavelmente Tá level 7 Se não fosse mid Eu não ia conseguir level 7 Eu tô morto É pod mid Hum Tá aqui ainda Acho que ele deu tp Ah não, tá aí Não, tá aqui ainda Ué, ele morre Não Não, eles tão querendo me devar aqui ó Ah, ele tá preso Tá não véi É bait É bait Não tá preso não Olha aí Meu Deus Eu não sei se Eu não sei se Nossa, que festa da salsicha que tá essa lane Vai tomar stun Vai tomar stun Eu sei Já vou morrer Até queria ir, mas não tenho como Não vai Nossa véi, que jogo é esse? Eu tô 0 barra 4, mano Tá foda Nossa, me dá isso aí, pelo amor de Deus Nossa, o cara quebrou o ward Ninja É que acabou minha mana Era pra ver a gente ter morrido Nossa, eu odeio coisa É, acho que a gente vai ter que jogar pra repor esse jogo aqui Não, o Puma já falou, faz stack Os cara já tá guardando a nossa jungle Não sei se você reparou Eu vi ali Puma, 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 Puma Vai fazer stack no bot então Não, pode fazer aqui mesmo mano Tá Tem essa não Nossa, eu vou ter que fazer build full farm Se é louco É que aqui você já tá farmando né Vou ter que fazer aqui só um Fica comigo aqui, Puma A gente vai instruir essa pod esses caras É Pile Pile e Maradona É Aí é bom Deixa eu pegar uns stack aqui Vamos descobrir quem é melhor agora Filha da puta Tá Já te domando Calma aí Vou fazer capinha Sabe o que é foda? O nosso midi é um tinker Ele não vai conseguir abrir espaço Um tinker não vai conseguir abrir espaço Ele precisa farmar muito antes de abrir espaço É isso que eu quero dizer Não Eu já tô abrindo espaço Ele precisa da travel de um blink Ele não tem nem a travel ainda Já tá suave Já tá suave É isso que eu tô pensando Entendeu? Nossa, F F Big F Pega esse negócio aqui pra mim É, as lanes deles são todas muito fortes Não dá pra ficar querendo brigar com eles na lane Não, dá sim Dá sim É que eu tô com a passiva no 1 Preciso de meio level Como eu tava Fodendo a PA lá no bot Destruindo a lane dela Tava suave Olha o lion top Pode deixar Eu vou só proteger a torre aqui Vei Pegar level 8 É, ele tá Provavelmente vindo guardar não Foda que a PA tá free farm Nossa, ela tá level 8 Eu tô 6 É E eu tô 5, velho Ah, mas level 6 Ó, ó Tá com Ard Tá com Ard Tá com Ard Ó o lion Ele bloqueou o campo Qual? Isso aqui? Perdi Difusão 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 Não, ele tinha blocado esse aqui O... 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 Paralho, velho É Tô falando que essa linha deles é osso É Tem 3 na verdade, né? É Porque pra você precisa de 3, né? Isso é um fucking timbre, pra mim só dois ali a gente tava matando Só sobe 0 barra 2 mano, não peguei nenhuma kill Deve ter ficado no bot Eu tô 0 barra 4, você tá falando o que? Eu tô estompando Mas eu sou um timbre velho, você se recupera Eu não É que tá Isso é um bom argumento Inclusive eu vou fazer build Não tem nenhum problema Cadê? O bot vem O bot vem O bote vem O bote vem O bote vem O bote vem Da era Boa Gabs Mandou muito Mais feio E eu ainda roubei a possessa de mask dela, não sei se você viu Não, não vi Boa porra Mano Mano, eu vou guardar nossa jungle E eu vou jogar pro troll O seu top tower está sob atacado Olha, se o Tinker conseguir abrir espaço está suave O meu top tower está sob atacado Não tem que proteger o top lá, mas está ruim O que você está aqui? O pudd está aqui O pudd está aqui O pudd está aqui Eu imagino que ele deve ter saído já Eu imagino que ele deve ter saído já Saiu já Está no mid Agora vem um tinker comer espaço O cara está na foto da jungle aqui Se ter um tinker é aquilo Ou ele abre espaço ou ele toma espaço do time todo Não, ele faz uns dois Ele abre espaço na jungle roubando espaço da lane Está aqui anciente Ajuda o Irineu Acho que eles não pegam mais ele Precisando de ajuda aqui sim Mas o Etmina joga comigo Eu estava guardando Olha o pudd O pudd O K-10 O K-10 O K-10 O K-10 É o K-10 O K-10 Desculpe, o K-10 O K-10 O K-10 Não sei se vai dar tempo, né? Vê, aí que tá. Deu tempo que o Tinker foi. Oh, Tinker. Mano, dê na torre só, dê na torre, dê na torre. Por que o Tinker não dê na torre? Ele é doente, velho. Eu acho que eu falo. Eu vou beber. Aí, irmão, sozinho você não faz nada, irmão. Sozinho você não faz nada, irmão. Sozinho esse cara aí não faz nada, não. Gamezinho tá tiro, porrada e bomba, velho. Fechei rude, agora tá suave. Chamou? Que que ela quer? Fala que eu já vou. Fala que eu já vou. Fala. É impressionante como a Downbreaker é forte na lane, mano. É impressionante mesmo. A lane desse Hiro é ridícula, velho. Sim. A única coisa boa é que o Hiro cai rápido, né? Não, ele se ferra muito contra mim, velho. No x1. Não, mas o Hiro cai mesmo. Tipo, ela não escala bem. As magias dela não escalam. Legal, é tudo valor fixo, tá ligado? Não tem tipo uma escala de... É só a primeira skill dela. A primeira pra mim é pior. Tipo, mais pra frente. É a melhor na lane, tá ligado? Os cara devagar, aí você consegue acertar. A gente não fez nada. A gente não fez nada mesmo. Não, eu tô falando mal o posicionamento dela. Tem que matar ela, velho. Não consegui matar ela. Eu vou estacar de novo. Farma ali no bot. Eu tô indo lá no meio. Acho que eu consigo. Ah, eu consigo não. Tem em cima não. Isso não é para os seus olhos. Pô, mas esse stack que você fez tá bem grande, mano. Depois é bom a gente já pegar, já. Porque se eles entrarem aqui e alguém roubar, vai ferrar o jogo. Ah, sou seu. Mas, né? Melhor do HC fazer. Não, sim. Então, né? Chega de estacar já, eu vou pegar. Pronto, é só finalizar agora. Finalizar mesmo. Vou ficar tudo na bosta. Só matar mais essa wave aqui. Morre. Morre. Não dá para andar sozinho. Tá demorando muito para entrar no jogo esse Tinker aí, velho. Eu falei para você. Eu falei para você que ele estava demorando. Eu vi os itens dele. Ele não estava nem perto da Travel ainda, mano. Dez minutos ele não estava nem perto da Travel. O Travel está quase em Blink já, velho. Não, então, depois... Achei que você ia pegar aí. É que vale. Não, velho. Eu estou jogando para você. Depois que ele pega a Travel, ele começa a farmar mais rápido. O problema é que se ele demora para pegar a Travel, aí ele demora para pegar tudo, tá ligado? É, bola de neve. É, bola de neve. Isso acontece muito? Com Blink e Travel, ele já consegue recuperar, né? Já, já, já. Opa! Essa aqui, eu quero... Ah. Ficar grande e rápido. Ah, eu peguei essa Boaz Mask aqui, foda-se. Ah, o Lion nossa de Angle. Só não dropa ela, porque é deles. Não vai devolver para os caras. Lembra de dropar na... Pega esse Ring aí, o... Suporte. Que legal. Ele blinkou. Eu tenho UTP, vocês estão indo? Ah, eu não consegui dar o carro. Eu não vou alcançar o meu UTP não, vai. Não tem que ir, gente? Tô indo. Você podia ter apertado o S, na invés de... Não, mas é que os caras me garantiram que eu tava indo, tá ligado? Por isso que eu peguei, velho. Só que sua parte não vai dar bom, não. Vai. Ah, vai matar ela, beleza. Tá bom. Por mim, tá bom já, pra quem tá atrás. Tá lindo. Vai. Mas cobra. Por mim tá ótimo. Fazer a trade, né poma? Tem que fazer trade. Tem que tradear. Tem que tradear, velho. Morre um, mata um. Morre um, mata um. Foda-se. Tudo a Shroud lá. Surade. Pô, alguém... Lá eu tenho que dar pra avisar. Não entendi porra nenhuma. Lá eu tenho... Ah, sim, sim. Acabei de dizer isso na última fight. Vem com em cima de mim. Oh, oh, oh. Deixou um item pra trás ainda. Ela tá de Battle Fury terminando a Desolator já. Você pegou a Philosophers? Não, não. Ela pegou. Eu espero que você tenha um item. Ah, tá. Era dela o item. Falei que ela tava deixando pra trás. Entendeu? Não tem nada pra mim falando disso. Eu sei se ringue lá, velho. Ah, já pegaram. Eu peguei. Passa pra você. Aqui, ó. Não, não precisa. Não precisa. Oh, Pupil. Pupil é muito bom, mano. É, tá. Bom, mano. Mas vai ficar tancao. É. Deixa o Pupil comer. Por que você pegou? F. Eu tô sem TP. Não, eu tenho TP mesmo. Eu desisto. Na boa. Tem TP. Tem TP. Não. Ai. F. Não. Olá. Até o seu nome tinha tomado o bagulho ali e eu tava morto. Tá suave. Ela realmente achou que ela me solava, velho? Pupil. Tá suave. Mesmo, pode. Bom dia, deixa eu pegar o card. Tem só um combo básico. Não, só um combo básico. Podia. Tem que ver uma arma de metal. Tem que vermelho. Tem, tem aqui, e é que tá no outro lado Já matei a PA duas vezes velho, caralho Tô voltando pro jogo só matando essa PA E tá acabando pro jogo e dela Mano, ela veio achando que me solava velho Tipo, seca, tá ligado? Ela me deu um critão, eu fui pra metade da vida Aí parece que ela ficou mais confiante ainda Ela cresceu pra cima de mim, eu otei e matei ela Mas é que tá um negócio, aqui é comigo no mid, ó A gente tá segurando os cara, tem um mapa inteiro pro Tinker e o Bruno jogado aí Eu acabei de terminar minha difusão, agora eu quero brigar Tô só esperando o Galo trazer, aí eu já tô indo mid aí Ou top e matar a PA de novo Agora com o difusão então Agora nem fugi de mim, ela foge Mid aqui tá suave, vê isso É só fica atrás da PA, velho E não deixa lá Cuidado aí, Bruno, deram o TP, deram o TP, deram o TP Recuo Ih, voltaram pra cá, velho F Caralho F, F Eu me sinto de volta, você está perdido Eu te briga bem aqui, velho Eu tô de boa Tô colando aí A gente briga bem, só dá recolada aí pros portos Reposiciona, reposiciona Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Eu vou te caçar, seu vagabundo. Matou ainda, véi. Eu vou te caçar, sua filha da puta. Cara, foi lá longe. Vem aqui. Fechei Sanji, agora eu quero ver os caras fazerem o rapido. Reg, reg, reg. Eu não tô precisando, véi. Eu vou me relar só... Também. Então vou gastar mana aí, aqui. Vocês não querem? Não, deixa. Deixa, deixa, deixa. Muito greed, véi. Eu tava louco pra levar essa torre, mas muito greed. Não, você bateu dois agora, não dá. Já tô fazendo BKB, mano. Eu nem vou fazer Sanji Asha nesse jogo. Vocês acham que precisa, véi? Não. Fazer uma Lotus já já, véi. Tenho Force. Eu até ia fazer Sanji Asha, tá ligado? Mas aí eu falei, puta, mano, mas... 23 minutos já... Já tô fazendo BKB, Eu vou precisar da Sanji Asha? Não. Só se fosse pra segurar o ult do PUD, mas... Então. Era nisso que eu tava pensando, tá ligado? Mas o Ever já, véi. É então, se eu for Hulkado pelo PUD, eu provavelmente já morri, tá ligado? Dificilmente vai adiantar eu ter... Se ele ultar, mano, se ele ultar em você, véi. Ah, filhão. Ele some. É verdade. Ele some. Depende, né? Se ele tiver me Hulkado, ele não some não, porque aí vocês não tem como fazer muita coisa. Depende de onde ele Hulkar. Se tiver uma árvore perto, ele some do mesmo jeito. Meu negócio tá tirando metade da vida dele numa skill, ô Bruno. Caralho. Tá tirando metade da vida dele, véi. Eu ia falar, ele tem essa mágica, aí eu lembrei que o Tiber é dano puro. É dano puro, véi. Não adianta, ele ainda errou a STR dele. Espera, 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 espera. Sobe ainda não. Tá vendo meu galo. Sangikaia. Completei. Sim, sim, sim. Ela vai avançar pra farmar aquela wave ali. Bora, bora, bora. Karma, karma, karma. Ela vai vir pra cá, ó. Ih, tem um cara aqui em cima. Mano, acho que tá todo mundo aí. Porque eles não tão defendendo o top. É, recua, Gabriel, recua. Recua que eu saio rapidinho. Eu quero pôr o ward ali, mano. Qual o motivo de eles não tarem defendendo o top, tá ligado? Não dá. Só recuandinho ali. Agora a downbreaker apareceu lá. Tá de Sanji, Asha, Rudy. Quem? A downbreaker. Sanmomi. Sanmomi. Chama ela pelo nome certo, filha da porra. Eu pus do ar de marotinho. Ai, dá essa porra. Quero me puxar, cara. Eu guardei muito avançado, a gente ficou sem visão. Tá tão perto da BKB já. Tá chegando no smoke. Espera a BKB, mano. Acho mais safe. Tô tão pertinho. Então toma o invisível, pra você ficar esperto. É que tem muito deslabel lá, por isso que eu não quero... Pra você ficar esperto e invisível. É. Tô estacandinho aqui. Olha, eu posso até ficar invisível. Agora eu ficar esperto e só assunasse de novo. Aí é difícil. A vida é dura, né, Bruno? Exatamente. Mais dura que meio pinto, velho. Ih! Oi! Perdido? Que eu tô indo! Já falei que eu tô indo! Ah, porra. Tomarola putaço. Putaço? Já falei que eu tô indo! Só faltou um porra. É muito chato isso, velho. Já ficou fudido quando ficou me chamando, tipo, 10, 12 vezes, tá ligado? Gabriel, 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 Gabriel! Tomou na base ali. Oh! Haste. Haste? Se for um bagulho importante... Vou subir naquele Lion. Se for um bagulho importante pra tarem chamando, eu nem fico puto, mano. Mas quando... Quando é pra coisa boba, eu fico em processo também. Não, Lion. Eu quero Lion. Eu quero Lion. Acho que é o Lion. Então vamos lá, hein. Eu quero Lion. Mas tem uma... Downbreaker ali. Tem um Lion aqui, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. Não crita, não crita, não crita, não crita! Tá. Nossa, mas que... Tem ulti, tem ulti. Não, já ulti. Acabei de ultar pra não morrer pro Pudge, velho. Eu tinha... Cês foram tudo no Lion, cês me deixaram pra trás. Mas isso lá. Deu bom, deu bom, deu bom. Eu ainda não... Pode ter um way back, tá? Pode ter um way back, cuidado. Ai, ai, F. Ai, F. Ai, F. Ai, F. Big F. Porque eu tô com pouca mana. Eu já tinha usado bagulhetes. Mid aqui eles não levam não. Pronto, tem um BKB. Qual foi, irmão? Tá vendo? É por isso que Pudge não presta como mid, velho. Como core. Ele... Ele... Ele teve um puto impacto no começo do jogo e agora não tá conseguindo fazer porra nenhuma. Não, foca em Timber comendo o cu dele que... Destrói todos os status que ele ganha. Não, mas... Tipo, mesmo... Mesmo se você não fosse um Timber, se fosse um Axie ou um Saint, tá ligado? Ele... O Pudge não é... Não se dá bem contra a Hiro que é muito resistente. Ele gosta de pegar a Hiro papelzinho. Mas aí... O offlane normalmente é... Normalmente. Aí quando os cara pegam aqueles piques merda de offlane, aí o Pudge consegue fazer alguma coisa assim no core. Ou quando os cara não sabem se posicionar, né? Deixa o Pudge acertar todos os rookies do planeta. Conta que a mana que o Pomma tá me dando já não tá tendo suficiente. Ah, mas isso aí... O Pomma tá... O Pomma tá spamando a Screaminha aqui, velho. Eu acho que não rolou. Rolou só o de baixo. Não, o de baixo ficou. Completei lotei, é. Mas se você reduz o cooldown com a T2 também, não reduz? Reduz? Reduz, reduz, reduz. Reduz. Eu dei dois Vortex num... Num Pudge ali seguido. Vortex? É Vortex. Vortex mortal. Mortal Vortex. Brilling Death? É então. Eu tô tentando pensar... Que que é o Vortex, velho? Brilling Death. Ok, velho. Cara, que que cê tá dando aí, velho? Cobrando os cara que o Pomma foi pego. Pode continuar. Apear nas costas. Caguei. Apear nas costas. Caguei. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, Irineu. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Daqui é o Snape aí, hein. E, gente? Porra. Eu não te deixo na mão não, Irineu. Você tem time aqui? É, deixa eu morrer pra depois jogar É, eu falei que ele não tem time, não que você tem time, pô, desculpa Caralho Outra vez é isso Mas eu jogo pelo bem da nação Tá certo, pelo bem maior, tem que ser pelo bem maior Aí Agora nós vamos começar a levar a torre, porque eu tenho Shardzinha Eu não vou bater essa torre não Tem um troll batendo a torre free Tem toda a last hit ainda, né, seu safado Eu vi Tem toda a last hit, isso com certeza Eu vi, eu vi Só que seu ataque speed é tão ruim que você nem conseguiu É, e eu não tenho dano pra isso, né Tenho 100% de dano, menos 30 Não, mas a torre tava pouca vida, acho que ele teria conseguido Você ia dar tipo o mínimo de vida dela Vocês querem pegar esse double damage de Roshan? Dá pra ir Foda que tá todo mundo vivo lá, né mano Ó a PA vinda Ó, salva o batata ali Ih, tá morto Nem vou perder meu tempo Quase que eu cobrei um ali ainda F Por que que você ficou ali sozinho? Fui formar uma wave Aquela wave ali não me beneficio É, foi grind né safado The life snake É né Pô, mas vou te dar o... o negocinho aí Ah... Que coisa agora Feche os itens que eu precisava Feche os itens que eu precisava já 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 botei MKB Já já botei MKB A PA não tá sendo problema O problema da PA é o BK Ah, eu tô mais adiantando né filhão Eu tô tomando 2 hit dela Ah não é problema agora, deixa ela fechar 2, 3 hit pra você ver Ah, já fechou já Verdade Cê não vai se tirar não Vai conseguir ir pro homem? Não véi Cê é doente né véi Cê não tem resistência estática Eu sei Não tô precisando nesse jogo aí Se eu tivesse sentindo falta eu faria Nossa, ela usou o BKB, é sério mesmo? Dá um hit Não, deixa Chalker tá... Quase morto Morreu Tinker tá morto Sai dai Bruno Ah, nem fuzendo Tem BKB? BKB? E ulti Dançar Moropoid E ele não morreu Estou dando TP na Shurana mas Não sei se vai adiantar Boa Matei a PA Tá Morreu na sequência Tá bom, tá bom, tá bom Tá safe, tá safe Tá safe, tá safe Tá safe, tá safe O real é que eu não devia ter ido mano Eu fui tentar ajudar o Tinker, tá ligado? Falei que o Tinker tava morto Eu sempre morro tentando ajudar os Batata É foda Isso me faz ser mais Batata do que eles Choices né Choices Provavel Muito fácil Matarrasta Ou uma Ginz Acho que Ginz é melhor né Forma aquele bot lá poma Fica rica Rica? Tô rica Eu tenho bastante dano velho Muito mais ainda Tô com um dano muito Ui, respondeu o cara lá da moto Falou que você não vai conseguir porque... Eu vou levar semana que vem Mecânico A vida é dura Arrumala Arrumala Essas pandemias ai viu Pode os nossos automóveis Jájá eu to de MKB Tô fazendo grivas Tá bom esse jogo até né mano Caralho Começou tipo mano Começou com uma bosta Eu queria quitar E acabou mal Óbvio Só foi fechar a hoodie Só foi fechar a hoodie Só foi fechar a hoodie Foi péssima a lane Tô tendo que terminar Atos da jungle Porque tá foda Eu adoraria poder jogar a culpa no poma Falar que foi culpa dele Mas eu também Puta eu sabia que eles tinham muito dano Ó E eu ficava moscando tá ligado Nos posicionamentos A gente brinca aqui? Brinca, brinca sim Droga Dá nem pra jogar culpa no poma Que chato Nunca vi isso acontecer Nunca me ver errado Mano Olha lá Tá dando visão Aqui Tô esperando Tá acabando meu inv Eu posso ir Tô indo já Tô esperando eu sair esse posicionário melhor Pra eu estar aqui Tô indo já mano Vambora Acabou o inv Acabou o inv Agora fodeu Perdi a chance Não fodeu não Fodeu não Alguém passou por mim Quebrou minha smoke Ó o Pudge ali Ó O Hulk Ah Ah Eu tenho MKB agora Não Pelo amor de deus Uuuuuh Caralho Não, a PA não é problema, eu tomo dois criptão de 5k na testa. Mas quem falou que ela não é problema foi o Nioh, não fui eu. É lógico, ele é feito de pedra, né? Eu fiz até item pra lidar com a PA, mano. Se eu achasse que ela não ia ser problema, eu não tinha feito item pra lidar com ela. Nossa, o Bomarala foi que virou... Me matei pelo time, fique claro. Justo, justo. Nossa, o Bomarala foi em mim, velho. Ah, porque ela tava morta já. É então. Se ela pulasse nos criptos que tinha nascido aqui, ela se salvava. Se salvava nada, porque eu já tava na... O Willian ia dentro da fonte buscar, velho. Errou, eu vou. Vai achando que ela ia se salvar. Eu tinha acabado de pegar ela pro Vitinho, tava esperando o que o talento ia pegar. Se ela escapasse, pegava isso aqui, ó. Eu duvido que eu corri. Faz roxan, velho. Não, leva essa torre aqui e a gente faz roxan. É, eu também acho que dá pra levar essa torre e fazer roxan. A torre do inimigo caiu. É difícil ver isso como qualquer coisa mas advantageous. Por enquanto tá muito difícil de lidarem comigo, velho. O problema é que minha BKB tá começando a ficar com pouca duração, aí vai f*** o rolê. Aliás, já tá com pouca duração. Já tá com pouca duração. Tá no 6 segundos. Tô de grevas. Nossa, ainda peguei um DD, mano. Vem mid, vem mid, vem mid. Vem mid, vem mid, vem mid. Foda que tem PUD, velho. PUD, mano. PUD dificulta muito quebrar o... Quebrar a T3, né? Tem isso aqui, ó. Se subir ali eu taco na sua cabeça. Não, sim, mas o problema é... Que que isso me ajuda contra o PUD? Uh, agora dá, agora dá, agora dá, agora dá. Tá, joga Lotus, 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 Lotus. Lotus! Já tá de Lotus. Eu usei mechas e os caralho tá vindo minha grevas. Grevas. Olê. Sai bem na hora, hein. Dá uma... Regainzinha ali. É isso que eu vou fazer. Enquanto eu eu fico na frente. Aliás, não, não adianta que eu sei no F2. Tive que guardar o F2. F. Tá na backpack. Será que eles vão em você? Acho que não, né? Puta, fora. Agora vai ter que ir. Nossa, ele te mordeu de Lotus. Bug. Bugada. Você usou depois, eu acho. Eu também acho que você usou depois. Eu também acho que você usou depois. Bugado, bugado. Eu sei Deus aí, velho. Eu acho que vocês lá. Eu acho. Eles já... Eles já perceberam... Podem sair, podem sair. Deixa só a reunião aqui. Já perceberam quem é o perigoso do time. Estão me focando. Mas eu consegui usar os meus poderes. Que faz. Eu quero saber. Eu não consigo. Please. Eu vou tentar. Eu não consigo. 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 Eu já dei. O cara do top deve estar indignado com esse gamer, velho. É lógico. Ah, mas esse é o problema. Você pega uns heroes que são muito fortes na lane e não escalam, você ganha a lane e perde o jogo. É como se tivesse Viper no jogo, tá ligado? O foda é que o Timber agora tem uma escala limitada, mas ele tem, velho, ainda. Ah, mas o Timber sempre escalou ok. Ele não é nenhum HC que escala absurdamente, mas ele sempre foi ok. Ah, morri. Olha os caras dando bye-bye. Beleza, então. Nossa, eles vão matar todo mundo ainda. Vou pagar todo mundo nessa porra, então. Vou pagar, vou pagar, que eu sou perigoso. Ah, já apaguei, vamos pegar uma cara. Certa isso, ó. Ah, não tem UTP, beleza. Para eu nascer, a gente ganha o jogo, pronto. Tem até satanica agora. Esse cara gosta de brincar, né, mano? Debrado. Debrado, mas... Cadê ele? Se o Tinker morrer, é capaz de... Dá PG. Dá PG, vai. É, melhor. Dá GG. Boa! Su. Teste... 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 Obrigado.